Olá estudante, seja muito bem-vindo ao meu canal, que é a Liquida Didástica Falando, mais um exercício do Enem que a gente vai destruir aqui de forma simples, objetiva e fácil, tá? Dá um play aí, pega papel e caneta, cola o olho que você vai sair dessa aula aqui até explicando para aquele seu amigo, quer ver só? Vem comigo! Se prepara porque além de você entender como essa questão vai ser resolvida, você vai perceber que a gente não perde tempo, não tem essa de ler duas, três vezes o enunciado, não tem essa de rabiscar, refaz o cálculo, apaga, faz de novo, é do começo ao fim, super organizado. Lembra de uma coisa, raciocínio organizado é ponto garantido. Faz sentido? Vem comigo aqui, tá? Um tipo de semente necessita de bastante água nos dois primeiros meses após o plantio. Um produtor pretende estabelecer o melhor momento para o plantio desse tipo de semente nos meses de outubro a março. Legal, aqui está de outubro a março. A gente vai ter que pegar dois meses consecutivos entre outubro e março, ok? Após consultar a previsão do índice mensal de precipitação de chuva e MPC da região onde ocorrerá o plantio para o período chuvoso de 2020 a 2021, ele obteve os seguintes dados. Ok, eu não vou ler os dados agora, daqui a pouco eu venho, é assim que você faz, para ver se realmente precisa ler item a item, tá? Com base nessas previsões, ele precisa escolher dois meses consecutivos em que a média mensal de precipitação seja a maior possível. Opa! Então, se são dois meses consecutivos e ele quer a média, eu vou ter que somar esses dois meses e dividir por dois, tudo bem? No início de qual desses meses o produtor deverá plantar o tipo de semente? Pessoal, a pegadinha do Faustão está aqui, ó. A pegadinha do Faustão está aqui. No início de qual desses meses, ou seja, são dois meses consecutivos, né? É no início desses dois meses consecutivos que vai ser o primeiro mês, tudo bem? Eu vou ter que somar item a item, sim, ó. Eu vou ter que somar de outubro a novembro, ó, cá, que vai dar 250 mais 150, vai dar 400 e vou ter que dividir por dois, ou seja, a média deu 200, tudo bem? Agora, eu vou ter que somar de novembro a dezembro. 150 mais 200 dá 350. 350 dividido por dois dá 175, tudo bem? Agora, vamos lá de dezembro para janeiro. De dezembro para janeiro, eu tenho 650. Pessoal, essa média aqui vai ser alta. 650 dividido por dois dá 325, confere aí. Agora, eu vou de janeiro para fevereiro, janeiro para fevereiro, que vai dar 550, dividido por dois dá 275, confira. E depois de fevereiro para março, né? Que 300 dividido por dois dá 150. 50, ou seja, a maior média que nós tivemos, deixa eu mudar aqui, maior média que nós tivemos foi aqui, ó, de dezembro para janeiro. Se ele quer no início desses dois meses, ou seja, então vai ser em dezembro, correto? Alternativa C de casa. Viu como é simples? Identificou as informações principais que você precisou, que são aquelas que eu sublinhei. Já foi resolvendo e fazendo o cálculo? Matou. Você resolve a questão em minutos. Isso daqui, pessoal, uma observação importante, que você só vê aqui no meu canal. Você economiza tempo nas questões mais rápidas, daí um, dois minutinhos você vai usar naquelas questões mais longas. Tem sentido? Prontíssimo, promessa cumprida, resolvido aqui, simples, rápido e direto para você. Lembrando, se esse conteúdo fez sentido para você, se você acha que esse vídeo te ajudou, manda esse conteúdo, compartilha ele para aquele amigo, para aquela amiga que você sabe que também está precisando dar o up aí na nota. E, claro, se inscreve no canal. De segunda a sexta-feira tem material assim, simples, direto, matemática, redação, português, literatura, para você dominar essa prova, para você destruir de uma vez por todas o Enem. E, claro, aqui tem um link do nosso curso, onde lá você aprende conteúdo muito mais denso, muito mais aprofundado, do começo ao fim, para você mandar bem. Tá bom? Pessoal, é isso. Obrigadão por hoje. Espero mesmo ter colaborado. E agora vai lá, gabarita essa prova.